Com as ocupações de estudantes nas escolas estaduais, o Tribunal Regional Eleitoral mudou 31 locais de votações. Os lugares que sofreram alteração pertencem a cinco zonas eleitorais. Confira! Instituto de Educação Estadual de Maringá Colégio Estadual Brasílio e Tiberê Colégio Estadual Teobaldo Miranda Santos Colégio Estadual Doutor Gastão Vidigal Colégio Estadual Vital Brasil Escolha Estadual Ipiranga Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes Escolha Estadual João de Faria Pioli Colégio Estadual Duque de Caxias Escolha Estadual Unidade Polo Colégio Estadual Adaila Maria Leite Escolha Estadual Tancredo de Almeida Neves Escola Municipal Pioneiro Geraldo Meneghete Escolha Estadual Tânia Varela Ferreira Colégio Estadual João XXIII Escolha Estadual Marco Antônio Pimenta Escolha Estadual Vinícius de Moraes Escolha Estadual Doutor Rodrigues Alves Escolha Estadual Presidente Kennedy Escolha Estadual Alfredo Moisés Maluf Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Escolha Estadual Silvio Magalhães Barros Colégio Estadual Alberto Júnior Escolha Estadual Elvira dos Santos Escolha Estadual José Gerardo Braga Escolha Estadual Disse de Aguiar Maia Escolha Municipal Paulo Freire Escolha Estadual Rui Barbosa Colégio Estadual Juscelino Kubitschek Escolha Estadual Thomas Edison Colégio Estadual do Parque Itaipu A gente tentou ao máximo desses 31 locais que foram alterados para que o eleitor não tivesse um prejuízo maior É claro que um ou outro local acabou ficando um pouquinho mais distante mas a maioria fica bem próximo ou se possível na mesma quadra ou em regiões muito próximas mesmo e o eleitor que não conseguir ter acesso a informação dessa alteração a gente vai colocar faixas nos colégios de origem nas escolas estaduais e também no dia a gente vai contar com a ajuda do exército para colocar barracas com os servidores informando aonde o eleitor que está procurando o local que ele deveria votar aonde estará o local de destino deles inclusive indicando mapinhas e questões para ele possa chegar o mais rápido possível para fazer a votação e aí